Vamos acordar esse prédio, passei, veste a propósito Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Deixa o mundo saber como você é Os problemas a gente resolve depois Porque quando você desce a lua, então me desce pra ver Já me enganou e agora é só me levar pra você Vamos acordar esse prédio, passei, veste a propósito Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, passei, veste a propósito Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Oh, 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 oh Vamos acordar nesse prédio Fazer em casa de amor Eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de remoto Vamos acordar nesse prédio Fazer em casa de amor Eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de remoto